Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, vejam onde eu estou. Eu que essa semana tirei para ser turista aqui da minha própria cidade. Eu estou aqui em frente à igreja velha. Essa igreja aqui que já cercaram, já abriu, já cercaram, já viram. E hoje ela está aberta de novo para visitação. Uma história antiga, lá de 1500 e alguma coisa. Quase na mesma idade do descobrimento do Brasil. E tem muito tempo que eu vim aqui, eu vou entrar aqui de novo. Ela não é tão grande, como eu falei, mais de 480 anos tem essa igreja. Foi uma das primeiras missões aqui da cidade de São Mateus. E eu como estou fazendo um turismo na minha própria cidade, já fui na praia, já andei pela praça. E agora eu resolvi mostrar aqui para vocês. Tem uns pombos aqui, vou mostrar rapidinho a produção. E esse aqui cheio de história. Desde que eu conheço, desde que eu conheço essa construção era desse jeito, não muda nada. Segundo a história, ela é bem maior. Vamos lá de cá. Aqui tem mais, olha o espaço. Esse pé de coco aqui eu não lembro dele não. Daqui a plantão é ele grande. Mas é bom que virou casa de pombos. E está aqui. Quem chegar em São Mateus e quiser visitar é fácil. Está bem próximo da rodoviária. É cartão postal da cidade. Não tem como falar de São Mateus se não falar da igreja velha. E é bem alto, tá? A gente fica imaginando como que foi a construção disso aqui. Há muitos anos atrás, né? Há centenas de anos atrás, sem tecnologia. E são as pedras, galera, muito pesadas, tá? Aqui tem essas pedras aqui desse tamanho pequenas. Mas lá em cima tem pedras bem maiores. Eu calculo pedras de 20 quilos. Mas está feita aí. E deixa eu olhar outra parte ali. Mostrar pra vocês. Vou ver se eu encontro. Vou ver se eu encontro algum. Ah, aqui é um pombinho aqui, ó. A gente está chocando. Olha o pombinho aqui, ó. Olha ali, galera. Tem um pombinho aqui, ó. Não correu. Tadinho, deve estar doente. Vou rodar a luta. Não correu. Aí os pombos usam esses buracos ficados. Não sei se esses buracos aqui eram do Zandame, né? Mas eles estão aí. Veja a outra parte aqui, ó. Mais outra parte. Já é a terceira. Já é a terceira parte aqui, ó. Olha o que eu estava falando pra vocês, galera. Olha essa pedra aqui, ó. E lá em cima tem pedra maior do que essa aqui, ó. Não é a coisa que hoje a gente tem bloco, né? É bloco, lajota. E tudo padrão, quadradinha, que facilita na construção. E eles fizeram retinha com coisa assim, ó. Com material que não é padronizado, ó. Veja essa pedra aqui também. Ela está bem escura, mas é uma pedra também. E os pombos estão ali. Aqui o pombinho que eu falei. O pombinho aqui já está doente, ó. Com certeza. Pomba rejeitada, ó. Vem cá. É o pomba rejeitado. Correu. Correu. E mais uma terceira galeria aqui. Não. Esse aqui já é um beco. Já é o final aqui, ó. Aqui termina a estrutura. Então é isso, galera. Só um momentinho aqui. Eu sendo turista na minha própria cidade. E se vocês gostaram do vídeo, já deixa aquele like. Deixa comentários. Que eu acho legal, né? Se vocês dão muito like. Entende que vocês estão gostando do conteúdo. Uma coisa diferenciada. Fazendo um vídeo fora de casa. Os moradores daqui não dão muito valor. A gente passa por aqui 15, 20, 30 vezes por dia. Porque está no centro. Não dá valor. Tem hora que gente de fora vem cá. Contempla. Tira foto. Guarda. Leva. Então eu resolvi fazer, né? Esse turismo aqui na minha própria cidade. Está mostrando para vocês. Mas vai depender. Muito like. Se bater muito like. Muitos comentários. Eu vou em outro lugar. Tem museus. Tem o porto. Tem um sítio histórico. Tem muita coisa aqui. Não é à toa. A cidade tem 400. E eu não sei muito bem não, né? Agora eu acho. Vou pesquisar no Google e colocar na descrição. Mas eu sei que é mais de 472 ou 474 anos. É a segunda mais antiga do Brasil. Depois aí de foco de segura é só manter-se. É um mapa, né? Aí se eu afastar dá para ver a dimensão da estrutura. Deixa eu mudar um pouco a câmera aqui. Aí, galera. Aqui dá para vocês verem a noção, ó. Imagem belíssima, né? Está em uma posição ótima para foto. Pela luz, ó. Dá para ver a estrutura bem legal aqui. Aqui eu falei. É um cartão postal. Não tem como falar de São Mateus. Não tem como falar da região norte. Se não lembrar aqui da Igreja Velha, tem um cruzeiro aqui, ó. Independente de religião, crença, cultura. É um marco. Ficou um marco aqui para sempre. Resistindo ao tempo. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Né? Sendo turista na minha própria cidade. Espero que tenham gostado. Espero o seu like. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho